Bom dia, tudo bem? Aqui é o Bruno da CompuWord novamente, tá? Hoje nós vamos fazer uma pequena correção do vídeo que eu postei ontem. Por quê? Teve algumas pessoas que me postaram, na verdade me enviaram mensagem indicando como minha mão ficou na frente e eles não conseguiram ver como eu configurei o driver e pediram também pra mim deixar melhor essa tabela explicando como funciona o cálculo aqui, tá? Ó, o cálculo é bem simples. Eu vou pegar aqui o motor primeiro, tá? Então eu tô com o motorzinho NEMA 17, tá? Vou tirar o fio só pra ficar mais fácil. Esse motor aqui ele usa 2 amperes de corrente. Então se você for fazer o cálculo, você coloca 2 amperes aqui. Então o valor de referência que você vai colocar no trimporte vai ser 2 amperes dividido por 2,5. O resultado dessa conta é 0,80. Então o trimporte aqui pra esse tipo de motor ele tem que estar ajustado a 0,80. Se fosse um motor menor. Ah, meu motor consome 1,8 amperes. Aqui eu já tenho o cálculo pronto, mas se você quiser fazer você põe 1,8, divide por 2,5. E você vai cair no valor de referência, entendeu? É sempre assim que você faz pra você conseguir chegar. A amperagem máxima desses drivers, o AH498, tá? É 2,5 amperes. Ele trabalhando até 50 graus. Então se você verificar que ele tá aquecendo, obrigatoriamente você precisa diminuir a temperatura dele, tá? Agora, vindo aqui pra parte do vídeo, como que você faz o ajuste, tá? Aqui eu tenho a ramps e aqui eu tenho a CNC Shield, tá? Eu vou pegar o USB e vou conectar aqui, tá? Lembrando que os 12 volts da fonte tem que estar desligado. Você não vai usar ele. Mesmo que se eu pegar aqui e aqui, eles estão totalmente desligados. A fonte está desligada, tá? Então você vem com o multímetro negativo. Que tá aqui embaixo. Deixa eu ver se ele vai encaixar direto ou não. Então, pegar a chavinha aqui, ó. Vou abrir. Encaixar o meu negativo aqui. Tá aqui, ó. Certo? Deixa eu tirar esse daqui daqui. Beleza. E o meu positivo, eu vou encostar ele na cabeça do trimpote aqui, ó. E ele vai dar uma leitura. Estão conseguindo ver? Tá boa a visualização? Tá dando 0,80. Tá vendo? 0,80. Então esse driver tá calibrado pra 2 amperes. Esse do lado aqui, tá calibrado pra 2 amperes também. E esse também, que era o que eu já tinha calibrado ontem. Se eu fosse calibrá-los novamente, o que eu tenho que fazer? Eu apoio a ponta do multímetro aqui. A ponta do multímetro não. A chave aqui. Encosto o multímetro aqui, ó. E giro, ó. À medida que eu giro, eu consigo saber qual que é a medida exata que tá ali, ó. Entendeu? E aí eu calibro ele pra medida que eu preciso. 0,80, tá? Ah, mas a minha não é CNC Shield. A minha é do Arduino. Não tem problema nenhum. Você solta aqui, ó. Tira o negativo daqui. Tira o USB. Nesse momento você não precisa de driver, não precisa de instalação, não precisa de nada. Por isso que eu recomendo até você fazer isso antes de montar a sua impressora ou montar a sua CNC, tá? Você vai pegar aqui, ó. Vai vir no negativo aqui da placa, ó. Negativo aqui é o primeiro, ó. Tá vendo? Negativo, positivo, negativo, positivo. Vou pegar o primeiro que é o negativo. Vou apoiar aqui e vou travar ele aqui, ó. Pronto. Travei meu negativo, tá? Aí eu pego aqui, ó. E ligo na USB. Pronto. Coloquei 5 volts nela. Se eu vier aqui e apoiar no trimpote, ó. Deu 0,73, certo? Aí o que eu faço agora? Eu venho com a chavinha aqui novamente, ó. Apoio aqui. Encosto aqui. E vou girar ele até o número que eu desejo. Opa, peraí que esse capo achou. 0,80. Pronto. Calibrei, tá? Se eu tiver, normalmente, na maior parte dos casos, não se usa esse motor grande, tá? É muito comum usar o motor de 1,5A ou de 1A. Então você vai ajustar ele pra 0,60 ou 0,40, tá bom? Se você usar o outro driver, aquele que tem um chip compridinho, o ajuste dele é um pouco diferente, tá? Porque ele aceita até 3A de carga. Então você consegue elevar esse número de 0,80 até mais ou menos 1,2, tá bom? Eu espero aí ter explicado melhor o vídeo de ontem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, estamos à disposição, tá bom? Curtam, compartilhem pra gente continuar com o nosso canal aí, tá bom? Um bom dia.